Olá, Câncer! Você percebeu que agora tem mais clareza e controle sobre suas emoções? Hoje é o momento de aproveitar essa energia. Sua visão de longo prazo está mais clara do que nunca, e agora você é capaz de colocar em perspectiva os pequenos obstáculos que antes te preocupavam. Esse controle sobre suas emoções está te dando mais energia, o que melhora seu bem-estar geral. Graças a uma melhor gestão dos seus recursos internos, você se sente mais equilibrado e capaz de enfrentar qualquer desafio. Hoje, não perca tempo tentando convencer aqueles que não compartilham sua opinião. Será mais produtivo abrir sua mente e considerar novas ideias. Mudar de perspectiva pode ser a chave para avançar. Amor. As circunstâncias do dia naturalmente te levam a pensar no futuro de uma maneira positiva. É um excelente momento para compartilhar seus planos e projetos com seu parceiro, assim como ouvir os deles. Juntos, vocês poderão planejar um futuro mais promissor. Dinheiro. Sua criatividade será sua melhor ferramenta para sair de qualquer dificuldade financeira. Não se detenha diante dos obstáculos, pois sempre haverá uma solução ao seu alcance se você se mantiver flexível e criativo. Trabalho. Se você se encontrar em uma situação desconfortável com um colega, o melhor será optar pelo compromisso e buscar pontos em comum. Essa atitude vai te ajudar a resolver o problema de forma mais eficaz. É isso por hoje. Obrigado por me acompanhar nesta jornada astrológica. Espero que seu dia seja cheio de boas energias e grandes oportunidades. Nos vemos amanhã com um novo horóscopo. Tenha um ótimo dia!